A colisão entre dois autocarros no Senegal provocou pelo menos 38 mortos e várias dezenas de feridos. As primeiras informações avançadas pelas autoridades indicam que o acidente aconteceu quando um autocarro de transporte público de passageiros desviou a trajetória por causa do arrebentamento de um pneu e foi contra o outro veículo que vinha na direção oposta. O presidente Maquisal anunciou três dias de luto nacional e disse que será realizado um conselho governamental para tomar medidas firmes em matéria de segurança rodoviária. Estes acidentes são comuns no Senegal. Os especialistas apontam o dedo à indisciplina dos condutores e ao mau estado das estradas e dos veículos.